Eu, linda criança Na flor da infância Deixei minha terra Depois de muitos anos Voltei Saltei do avião Moço meu chão De emoção eu beijei Quando suspendi a vista E vi a velha mangueira Larguei a mala Saí na carreira Tirei uma manga Com esganação Assobiei Chamando Zabé E Damião E ninguém a respondeu Dei outra carreira Fui pro Rio Banco Fui pro Rio Banco